E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o jogo de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo. Beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Vai lá o próximo, Márcio. Aí nesse caso você botou dois, tu pagou quanto? Pagou nada pela colocação do primeiro? E pela segunda eu paguei um. Isso. Porque é o segundo que eu estou colocando no espaço zero. Isso. A partir do segundo você paga um para cada cara, mais o espaço que você está alocando. No caso o Márcio pagou um, não é? Nessa ficha que o Márcio botou, que é a verde, você só pode pegar milho quando o milho aparece. Então a partir do terceiro espaço ali, só tem madeira. Você vai primeiro tirar a madeira e depois vai liberar o milho para você poder pegar. Matando a floresta para plantar milho. Exatamente, já desde aquela época. Você tem que acabar com essas florestas aí. Vai, Jim. Tem uma doida aqui perto. Desculpa aí. Caraca, ele vai tocar esse trequinho toda hora. Toda hora. O que? De virar? Crack? Não, toda vez que chegar a tua vida, ele vai fazer o barulho de atraso. Hum, tá. Esse jogo aqui eu não curti ele no BG Arena, não, cara. O tabuleiro é muito grande, as paradas ficam muito pequenininhas. É, tem que ficar passando o mouse em cima de tudo para poder ver qual é. Boa. É difícil até ver o número em que as coisas estão escritas. Olha o monitor maior. É isso que eu ia falar, cara. Acho que o erro deles é tentar deixar o tabuleiro todo no monitor. Era mais fácil você ter que mexer no mouse para o monitor, o tabuleiro mostrar todo, do que ficar tão pequenininho assim. Você sempre tem a opção de apertar F11 e aumentar um pouco o tabuleiro. Não, eu estou com ele aumentar do máximo. É, na verdade ele não aumenta o tabuleiro. Porque ele esconde a barra de tarefas. Eu vejo a minha mão agora, uau. É porque ele esconde as barras. Pô, não serve de nada. O tabuleiro fica do mesmo tamanho? Ele só redimensiona. Se você quiser, também dá para você aumentar o Chrome, no caso. Se você aumentar o Chrome, ele vai redistribuir as janelas. O negocinho vai para o meio e a gente vai para cima, entendeu? E aumenta o tabuleiro. Aumenta bem até. Mas a qualidade da imagem dele está ruim. O trabalhador, eu faço onde ele está, não é isso? Sim. Lembrando as cores de cada um. Tá foda isso. Vai lá, Luhani. Não tem nada, Luhani. Cara, tem uma doida gritando aqui, do lado. Ah, para quem não sabe, quem não lembra, tem um espacinho aqui à esquerda, onde tem um, parece um pavão, no tabuleiro. Ali é para pegar o first player, tá? Que você bota o trabalhador ali. É, porque senão ele vai rodar normal. Bem, sou eu. Vamos lá. Ah, eu me esqueci que você pode fazer as anteriores também. Ah não, só quando você está mais lá na frente. Quando você estiver nas últimas casas das roldanezinhas. Ele permite você escolher uma das casas e fazer. Não, cara, eu não quero trocar milho por recurso, eu quero fazer o contrário. Não é aqui que eu troco o bagulho por outro? Aonde? Daquela casinha que saiu aqui? Não, aqui é sempre trocar coisa por milho. E milho por coisa. Não tem trocar coisa por coisa nesse jogo. Tá, então eu cliquei no bagulho errado, você que deu merda. Mas você pode fazer quantas trocas você quiser. Agora eu fiz certo. Você vai ficar trocando milho por pedra, por milho, por pedra. Tá. Finalizar, finalizar, vai. Rapaz, era do Instagram, estamos aqui, jogando um Tissouque em Bacanuro no Board Game Arena lá no Twitch TV do Aftermath. Corre aí na Twitch TV, barra, aftermathbg e vem curtir com a gente. Valeu! Vai, Lohane. Tá. Tá, 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 tá. Tuba,ラ, tá, tá. A CIDADE NO BRASIL Vou fazer uma ação E aqui e aqui E aqui Porra, para de apitar o filho da puta Calma ai Uma para cá Outra aqui Finalizando o turno Vai Agora fez sentido Fez sentido? Fico feliz quando faz sentido Hoje está tendo draft da NFL E deu a lógica O primeiro selecionado Foi o Florin Da Louisiana State Cheio de marra O maluco na universidade É cheio de marra Imagina quando esse cara começar a ganhar milhões O mojo que esse moleque vai ser Alguém do chat Alguém do chat Já jogou o Tsouken? Obviamente sem ser os que estão vendo meu jogo para roubar O bom desse jogo é que a gente pode meter o jogo É, pode É bom que eu aumento o número de pessoas na live Isso é bom Então escreve lá Henrique Estou jogando agora aprendendo Estou muito feliz Já já vim aqui Aprendendo não né Está aprendendo Passando vergonha Não está aprendendo Para de Para de show Eu tenho que pegar Pegar não porra Ah não, tem que pegar Eita cuzão Acho que eu fiz merda Aí me quebrou Beleza Alimentação cara É quando chegar nesse turno agora né Não, alimentação é quando chegar naquele laranjinha ali Qual laranjinha? Olha para a rodana Na rodana Tem um, dois, três, quatro espaços Para chegar na próxima laranjinha ali Está vendo? Chegar num quarto da parada Está conseguindo ver não na rodana principal? Estou vendo nada cara Olha só Estou vendo a rodana principal E ela tem uma seta aqui na esquerda Laranja e verde Agora vai subindo no sentido horário Um, dois, três Aí tu vai ver uma que está marcadinha de laranja Está vendo? Quando chegar ali você tem que ter um bilho para alimentar os caras E isso vai acontecer no azul E depois de novo Não, no verdinho do outro lado ali é o que? É a alimentação também? É, olha só Para cada um quarto da rodana vai ter uma alimentação O que difere são as pontuações e a troca de era Sacou? No azul vai ter uma troca de era que vai sair os prédios aqui de baixo Vai entrar prédios novos, entendeu? Só isso Mas em cada um quarto da rodana a gente tem que alimentar a galera Tinha que ter colocado uma casa para cima, dei mole Tinha que ter colocado uma casa para cima, dei mole Vou começar abrindo Primeira jogada perfeita, tudo bonitinho Depois começa a fazer as cagadas Tem que entender o suficiente para saber que você está fazendo cagada Não cara, o que acontece Esse jogo Às vezes você não bota no espaço que você quer Porque você vai pagar um custo a mais Mas você vai ter que esperar uma girada também da parada, sacou? Aí mesmo O que eu estou achando estranho é que ele não está perguntando se você quer girar duas vezes ou não Está escrito ali embaixo Speeding up to COVID this Vai ter que ver onde você tem que clicar aqui para poder É, para poder dizer qual é Tem umas paradas aqui, cara Dizendo que ele está escrito não é claro o negócio Tipo? Tipo ali no tical número 5 Sobe um nível em dois templos diferentes por um bloco É um bloco não, cara Aquele é um recurso qualquer Tudo que for ponto de interrogação é um recurso qualquer Ah tá, é porque ele está chamando de bloco Então um bloco é um recurso qualquer então É, você vai pegar um recurso qualquer Paga E anda Já não pode ter milho? Ó Cara, eu não sei Não, não pode Se você olhar aqui na troca ele diz milho para um bloco Está vendo? Ele não trata milho como sendo um bloco Está vendo? Mas eu estou supondo Eu acho que você tem que testar Agora Se for testar tenta pagar com milho e ver se você vai aceitar Você tem um botão de andu mesmo? É Tu pode voltar Pode voltar a tua ação Então Você pode testar isso Pode ser um caminho É Só pode ser o bloco mesmo Só pode ser Milho não é considerado recurso É, recurso não milho Não milho Milho não é considerado recurso Tá, sou eu Como que eu uso a porra do speed para virar? Primeiro jogador... não tem aqui o marcador do speedzinho Queria girar duas vezes agora Queria girar duas vezes agora e não sei como No jogo normal, no teu tabulôzinho Aparece teu tabulô, tu clica lá e ele troca para você Sebeira 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 Ah não, tá aqui Ele é assim Tá aqui do lado Vê se você clicando no teu quadradinho de marcador você não é uma letigeira No token de primeiro jogador? É É Tem que esperar a minha vez, né Tem que esperar a minha vez, né Tem que esperar de novo É Complicado Muito complicado Very tense Ah, tá Me corrija se estiver errado Não é qualquer um que pode virar não Você tem que botar teu trabalhador no espaço de primeiro jogador E aí você decide se vai girar duas vezes Isso aí, quem tá no espaço de primeiro jogador define Não é toda hora que você pode definir a qualquer momento Sim, sim Tem que gastar um trabalhador pra ir lá e avançar o dia uma vez a outra Isso aí Eu instintivamente fico clicando e arrastando a... Uhum É Tu vai ficar arrastando Na verdade é só tu clicar e botar na parada, né É Vai dar uma diferenciada aí Hum 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 A Hum 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 não é pra arrastar não, Guilherme clica na parada tô ligado já tá confiante não, Guilherme cara, você é que eu tô pensando vamos vender presença da Fiel na jogatina dos outros, já que a pessoa quer conhecer é, a pessoa falou que quer conhecer a Fiel não tem a GOB não tá fazendo monitoria online a gente faz presença online isso aí, jogatina online sou eu de novo no final disso aí vai ter que alimentar hein, galera, só pra dados técnicos tem algum lugar aqui onde você compra mais um pião? não, né? o número de piões é fixo pra sempre no amarelo, no terceiro espaço no terceiro espaço, você ganha um trabalhador aí você paga por ele claro eu vi uma vez um cara jogando ele dava Starvation, ou seja ele deixava a galera sem comer tomava ponto negativo e vai queria nem saber e o maluco bagunçava ganhava no final estratégia kamikaze legal o grilo, o grilo não quando a gente jogou o Stone Age ele ficou os 4 ou 5 primeiros turnos dele só tomando o Camilo o Camilo o Camilo se você não toma ponto negativo além daquilo o primeiro turno dele, foda-se a galera, a gente fome bagunçou a gente deu só 100 pontos a mais 100 pontos a mais do que a gente o Stone Age só 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 isso tá tudo bem, Márcio? tá, tudo bem? tá, 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 sou eu ok puta, te pariu, cara do guru, do grego cara, foi mal ele tava vendo, ele tava vendo outra coisa cara, que eu fico olhando é que esse jogo aqui é mal desculpa, cara tá bom, ia pedir desculpa não, é porque eu vou isso eu acho uma coisa uma falha da Terraform em Márcio por exemplo ele não apita ele não, ele só bota mensagem pra caralho mas não apita é, ele bota porrada de mensagem na tela o fica olhando pra porra da impressora 3D aí aí esquece da parada do jogo aqui rodando foi mal foi mal foi mal não briga comigo não briga comigo não, claro que não mas pô vai me favorecer aí eu não brigo mesmo aí eu não brigo mesmo favoritão aí tá vendo eu prometo pra galera do chat que assim que a gente acabar esse mês de botar vídeo direto que eu não vou precisar mais gravar vídeo pra levar pro YouTube a gente vai botar musiquinha de leve durante a live porque se botar som agora quando chegar no YouTube YouTube me piranha absurdamente tira monetização atrasa um monte de coisa ó, só falta 20 só falta 19 dias 19 o quê? 19 dias pra acabar aí o jogo ele fala o número de dias ali em cima quantas rodadas são? 5 no canto superior esquerdo dei 8 e barra 27 vai ser qualquer coisa ô Márcio os bonequinhos do Battletech que você imprimiu tem bonequinho desse pra tu colocar no jogo? tem tem porra Márcio olha o Márcio Henrique para de atravessar agora me diz Henrique tu já leu a regra já viu qual é a parada ou não? o jogo do Battletech é muito tempo já conheço as regras mas caraca o que que o substrato de merda que somos nós perto dos robôs eles vão fazer é porque depende do que você tá jogando tem tem vários modelos a gente é que tá escrito que o Tietin Iza precisa de uma caveira pra ativar os poderes lá é é esse espaço branco que tem nele é pra botar uma caveirinha exatamente você tem que ter uma caveira pra fazer isso aquele espaço ali porque ele fica ocupado com a caveira ô Guilherme relaxa que você pode você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 turnos pra pegar a caveira sacou? porque tem até 1 ali na na verdade tem 6 turnos não não tem 8 não 6 enfim vai eu já sei que ali em cima eu posso pegar a caveira só não preciso pegar agora posso pegar daqui a pouco é você pode pegar agora né o Fabrício já gerou não agora eu não posso passei e agora o Fabrício não não você chegou na caveira agora nesse turno você vai pegar sim mas respondendo no jogo ele tem vários modelos de jogo você pode ter um modelo que você joga que o cara deixa você ter tropa e veículos no jogo aí a tropa não é 1 carinha é uma tropa inteira entendeu são várias pessoas atacando é assim vida 1 o MEC passou por cima matou todo mundo mas você consegue ter lança-mísse dá danozinho o cara consegue se esconder na floresta e o MEC não consegue ver a gente já alimentou já pagou o custo ele paga direto se você não tiver ele já desconta só pra saber porque se é isso eu posso gastar vai lá você já pagou sim tanto que eu tô com menos não o Henrique só de venda o Henrique tá com fome eu tô jogando mal eu tô jogando mal eu ia comprar o prédio que você e o Márcio comprou só que eu fui pelo caminho mais longo você foi pelo caminho mais rápido eu vou melhor outra foto que eu mandei você vai ver que eu fiz uma base e botei vários soldadinhos que aí fica caracterizado como se fosse a tropa entendeu numa base de um MEC é uma tropa inteira entendi essa impressão 6 milímetros é tão pequeno tão pequeno que as vezes o suporte é mais forte do que a impressão eu botei pra imprimir uns 15 acho que eu consegui salvar 7 ou 8 o resto eu quebrei tentando tirar ele da base da base passar a manteiga na pizza funciona passa um óleozinho pra ficar mais frouxo não os pontos funcionam perfeitamente não os pontos funcionam perfeitamente será que você vai me dar madeira quando eu passar se eu não me engano o tempo é só no azul que você ganha quando chega no azul você ganha aquele recurso acho que é quando você entra não eu não ganhei madeira quando entrei ali não ganhou não quando eu comecei eu acho que sim mas enfim você já tinha uma pedra e você não gastou pedra em nada então não você não ganha 6 vai desculpa estou um pouco atrasado mas espero que ainda dê tempo finalizei é que eu finalizei o mercado esqueci de finalizar essa parada aí rolhada e onde andei tudo aquilo que me faltava então vai como é que está a ver o Márcio? lá no de Paris B lá né sim sim e uma parada Márcio tu tu precisa de alguma coisa tu fala aí né não tranquilo gente eu não estou com nada não foi é mais precaução qualquer coisa cara como eu tive como eu tive contato com eles né eu estou mantendo esse isolamento mas cara não estou sentindo nada e assim o contato maior que eu tive foi com minha vizinha já faz mais tempo se fosse para estar aparecendo já ia estar aparecendo alguma coisa agora com meu vizinho foi muito rápido acho que não vai dar nada não é só por garantia mesmo só para não não dá zica não dá zica não é bom arriscar mesmo não que é nada custo de um milho vamos lá uma rio outra aqui uma aqui finalizei vai tenso se apertar essa segunda comida agora aí vai ser apertada custo é aqui é 4 o custo se eu fosse botar o maluquinho aqui na caveira direto é 4 né é o é o por exemplo a partir do segundo tu já paga mais um mais o custo do lugar que você está colocando esse aqui da caveirinha é 4 isso mas você não pode tirar ele agora esperar uma rodada sim sim ou seja ele não ficaria na caveira ele ficaria no próximo ele ia andar e ia ficar no próximo se você quer botar o cara e pegar no turno seguinte você tem que botar no espaço anterior isso aí e a gente vai alimentar daqui a 4 4 4 rodadas na verdade no final no final da terceira a terceira da quarta é a primeira coisa alimentar a alimentação a gente confirmou que é 2 milhos é 2 por pessoa é 2 por pessoa mas eu tenho um prédio que diminui isso um trabalhador não precisa de milho eu preciso de 4 beleza só para saber então eu preciso de 4 só para justamente ver o custo aqui o que eu posso gastar isso eu preciso de 4 você tem 2 trabalhadores que precisam comigo um comi pedra um comi pedra meu irmão mas no perrengue vai de pedra mesmo bota ali um molho um molho inglês vai lendo um cara que tinha um engenheiro que trabalhava comigo na fiscalização de obra cara aí teve uma vez que a gente foi acompanhar uma concretagem lá em Campos Elísios Duque de Caxias na verdade é Jardim Primavera depois da Reduc ali tem um morro estava sendo feito um reservatório d'água ali aí chegou o caminhão para concretar aí quando você tem determinado tipo de concretagem precisa de uma bomba concretora que é o caminhão na verdade todas elas precisam o caminhão de uma betoneira joga o concreto nessa bomba essa bomba joga para a tabulação e o cara joga lá o concreto na parada quando o concreto sai do betoneira e entra nessa bomba parece o cara vira assim caraca parece o milkshake de ovo maltine o caralho o gordo sou eu o maluco é o maluco é mó magro o maluco sabe qual é? o maluco olhando para o concreto caindo na bomba de concreto mas não parece um milkshake de ovo maltine uma batida o caraca que desespero é esse o cara está olhando para o concreto 10 de MPA e pensando em milkshake agora vocês discutem eu vou ficar batendo na mesa mais porra cara quando é que tem que pagar comida mesmo no azulzinho no final do terceiro no final do terceiro sabe a roldana do meio Guilherme? sim estou vendo ali embaixo dá de baixo só que ela gira no sentido horário ela gira no sentido anti-horário então no azul ali é no azul que paga a comida todas as coloridas toda vez que ele chegar numa colorida no início do turno tem que pagar e o início do turno é quando o Fabrício ou o first player puxa a roldana e que me surpreende ninguém pegar o primeiro jogador não está sendo penalizante se você ser o último não tem nada não mas lembrando que quando você pega o primeiro jogador você pega o milho acumulado lá não está acumulando milho nenhum com zero porra não acho que você bota um milho por vez ali não bota não não lembro que tinha um negócio desse mas aqui está zerado acho que enquanto ninguém pegar o first player ele não começa a contar isso estranho isso eu lembro da regra era essa que você falou mesmo que é uma questão para incentivar as pessoas irem lá só que até agora não vale a pena ir lá não não está valendo mesmo e eu não lembro se você pode botar um trabalhador lá e depois você não pode fazer mais nada não você bota ele e pega de volta não tem problema nenhum quando você for retirar ele você pega um primeiro jogador você bota e pega no final da rodada mas a questão é assim você não bota você pode botar ele e outros trabalhadores eu acho que cada marcadorzinho desse aqui é um milho caraca fica longe mesmo estou quase dando um print estou quase dando um print até porque eu lembro que esse tabuleiro é giga na mesa são três pedaços são três pedaços também é bem grande uma vez eu participei da gincana para saber qual é o tabuleiro maior entre os jogos no Brasil e tal é o Rising Sun é o maior tabuleiro mas isso é tabuleiro sólido que você não pode ampliar por exemplo área área útil tabuleiro não tem tabuleiro o Zaya por exemplo porra caralho para Henrique para Henrique para para mas se você fizer esse tipo de coisa o tabuleiro do Zaya é o menor de todos porque é um tile o tile é o menor mas o que ele está dizendo é você vai andando reta botando um tile na frente do outro você vai ter que passar eu nem pensei nisso eu nem pensei nisso é útil cabuleiro fechado é uma coisa cabuleiro espanteio pega a área do negócio altura versus comprimento altura não é comprimento é o março só para ficar sentindo cara foi mal desculpa eu apertei para finalizar mas não finalizou não eu fiz só que não finalizou foi mal desculpa por que Henrique está perdendo ponto direto eu não paguei alimentação do pessoal ponto direto ele perdeu nove pontos direto é não ganhei milho nenhum não tem milho nenhum lá você jogou essa regra diferente a gente jogou errado ou é no whatsapp dos apoiadores a gente acabou de descobrir que a galera é vasto é quando você puxa aqui Henrique ele acumulou milho o que que você fez aqui ele botou o primeiro jogador o cabuleiro duas vezes porra valeu Henrique obrigado cara muito bom parabéns puta que o pai pegou milho pra caramba quem convidou quem convidou este filho de uma mãe pegou vários milhos pegou milho pra caramba não só pegou milho como eu deixei um monte de gente na merda pra pagar a comida e ainda forrei perrei 17 milho agora pega todos esses sabugos e senta para de raivinha e joga que nem homem só isso puta malunco que pariu eu vou ter que mudar minha forma de jogar agora essa giradinha dupla é muito sacana é um filho da puta é muito sacana virou duas vezes só pra saber onde é que vira duas vezes quando você pega o first player ele te dá a opção de você girar duas vezes girar duas vezes ele me diz aqui colher três madeiras ou incendiar uma floresta o que é isso quando você incende a floresta você libera os tiles embaixo e você pode pegar milho é só que você perde ponto aí porque os deuses ficam putos contigo é você queima madeira só que no caso se você queimar eu não lembro se você pega milho você só libera espaço pro próximo cara pegar milho entendeu o negócio por que eu faria isso então porque você precisa de milho não sei cara mas se eu libero um negócio e não ganho nada com isso tipo eu dou espaço pro cara que tá atrás pegar uma outra coisa você pega você pega o marcador de madeira e tem no final do jogo você pode pontuar você pode ganhar ponto por exemplo tem uma construção aqui embaixo que vai te dar quatro pontos de vitória pra cada marcadorzinho de milho desse que você ficar entendeu tem um prédio ali embaixo o segundo prédio da primeira fileira então é um monumento então as vezes você vale a pena tem situações que incentivam tem situações que incentivam é difícil ver aonde Guilherme eu concordo com você mas no jogo tem opção bem agora eu vou ter que pensar porque o que eu queria fazer não vai ser mais possível graças ao Henrique filho da pobre foi mal não foi intencional não mas eu vi agora o que eu fiz tá aqui o páreo mas tudo bem eu pelo menos vou alimentar minha tropa toda eu nem pensei quando eu fiz isso eu nem pensei em fazer isso eu pensei no mínimo eu queria fazer um teste e pegar o milho realmente valeu a pena para mim que mal feito isso porque você viu em algum lugar quanto de milho que tinha ali Henrique não não vi você botou e falou seja o que Deus quiser é o número de marcadores que tem ali não tem não tem nada tem cara olha a rodana do meio tinha um monte de pontinho na rodana do meio agora entendi o que o Bisco falou o que a gente tava achando que era o marcador do turno era o marcador de milho agora sim nossa outro jogo nossa outro jogo realmente os marcadores na rodana mas que ideia de Jericho botar na rodana a porra do marcador sério era mais fácil botar um número ali só tem que jogar só tem que jogar então calma aí agora Marcio cada um só pode girar a rodana duas vezes uma vez mesmo que eu vá lá agora eu não posso mais girar a rodana quando chegar no dia 27 e onde é que tá aparecendo aqui o número de rodadas no canto esquerdo superior day 14 barra 27 essa informação já foi passada Guilherme vamos cortar esse cafezinho eu tenho um teste de atensão cara tipo vamos cortar se você quiser se você quiser também outra dica o próprio BGA lá em cima na barrinha ele diz a progressão do jogo normalmente em quantos porcento o jogo tá essa parte eu tô ligado vamos cortar esse cigarrinho de artista essa é a convivência com a Nanda cara vou tirar só esse maluco aqui pra garantir o leitinho das crianças porra mas aí não vai rolar lá né quando ele fala em pague o custo associado pra andar no trilho lá nas escadinhas ele tá querendo servir é o que? é quando você como é assim desculpa tem um negócio lá avance um ou dois níveis ah, níveis de tecnologia tá aqui embaixo recurso tá aí é um, dois ou três recursos não, beleza ou num lugar ele bota prédio no outro ele bota com edifício essa tradução aí me quebra mas eu entendi o que que é eu vou ter que mudar minha tática aqui vou ter que mudar minha tática pegar aqui pra ter pan e pum eu vou ter que sair esse cara aqui também senão eu não pago os quatro daria pra pagar né se não tivesse um desgraçado aí que rodasse duas vezes ele tá com menos nove quer que todo mundo fique com menos nove também canalha vai lá finalizei o turno vai vai lá o marcador de milho ali é porque não é tão pequenininho que parece um V não parece um milhozinho um check né um check um checkzinho isso concordo com vocês me vejo obrigado a concordar com o palestrinho pô o vídeo do Small World fez sucesso cara que a gente jogou naquela sexta-feira você lembra botei o gameplay lá bombou cara não esperava e o Small World chegou a sair aqui no Brasil saiu pela isso é uma coisa absurda tem gente que não sabe disso eu nem lembro mas saiu pela Galápas sem nenhuma expansão ainda saiu no Brasil a versão de madeira a de madeira não a Galápagos trouxe vendeu pouco tanto que a Galápagos a Galápagos sorteou um no Diversão Offline do Rio de Janeiro no último é isso eu lembro mas ela não saiu eles trouxeram pra vender aqui no Brasil ela não foi traduzida nesse caso caralho quero saber quando é que o governo vai pagar a nossa grana de bonificação por ser amigo do Henrique quando é que vai quando é que chega quando a gente bota o imposto de renda a gente bota lá amigo do Henrique ele 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 tira lá a parada puta que pariu caralho é muito amor cara é o único sentimento que eu posso sentir por ele é amor vamos lá ninguém me piranhou então vai dar pra fazer caralho me piranharam quem foi o filho da puta que fez isso ah na verdade me piranhou mudou os prédios Fabrício cabaceou cabaceou quando chega no azul muda todos os prédios de baixo cabaceou isso me quebrou eu me esqueci que iam mudar os prédios tinha que ter feito a jogada anterior então então construir vai valer a pena eita porra agora eu fiquei puta eu tava chegando ali garotão eu tava chegando ali bem pra caralho ia pegar o bagulho pra bombar me quebrou ah apita essa porra não filha da puta apita essa porra não e eu não tenho nada pra fazer monumento não um vídeo grátis de tecnologia vamos avançar em qual será que é uma boa agora não vai ter como construir prédio nenhum meu querido nem te sacanei tanto só trazer e tô jogado tá sim porra otimizar só por isso que eu ainda tô falando com você ah é vai vai Marcio nunca mais nunca mais vou aí consertar impressora e jogou na cara tava demorando tava demorando eu sabia que isso acontecia um dia que ele ia pegar um momento de fraqueza do Marcio solitário aí isolado porque pode tá tudo bichado por dentro pra falar isso tá foda eu não eu tô viajando mas tudo bem vai lá no final deu tudo certo não deu não porque eu vou passar fome cai um, dois, três, quatro, cinco, seis turnos aí vou passar fome passa o turno aí vai não sossega aí cara sossega aí tu subiu no 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 trekking do amarelo e você pegou e você pegou o ouro né quando você subiu ali tem um simbolozinho ali ó um oirinho na hora que tu chega sim é que eu subi a trilha verde toda e eu não peguei nada disso eu só tô com uma caveira por exemplo não era pra tá com duas já tem que entender como é que isso funciona caveira no trekking cara hum você não gastou uma caveira no trekking não qual trekking no azul não ainda não só eu e o Guilherme e eu é só você na verdade eu falei isso então por que que você tinha que tá com duas caveiras porque eu já peguei uma no início dessa que você queria pegar eu já tinha pego é e você pode começar no setup com caveira também né tá ligado nisso não mas não foi o caso eu peguei uma eu só quero entender como é que tá a questão do trekking do tempo você foi direto Henrique porque eu lembro que você tem que parar não eu fui subindo um a um pra chegar lá em cima ah então eu não sei cara não também não sei o Fabrício fez a mesma pergunta também ele subiu aqui na madeira subiu eu ganhei ou não não ganhei não minto ué e você pegou esse ouro da onde? eu peguei esse ouro do sim 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 tá beleza beleza já tá explicado eu não ganhei também não você não ganhou eu já tava com dois ouro aqui lendo o manual dessa porra é porque eu queria entender porque calhou dele subir e ele ganhou um ouro mas não sei a menor lógica isso não sei a menor lógica isso aí você ganha você ganha acho que é quando vira o marrom então eita tiroteiro o cara tá nervoso quando você suplica por milho você perde ponto é isso? não você ganha um milho então tem que suplicar três milhos aí você ganha três milhos é isso? acho que você tem que descer um no tempo eu acho o negocinho mas deixa eu ver aqui na real cara que esse rush do Henrique no verde foi assustador bag é Guilherme se você der bag por milho você tem que ter dois milhos só você vai ganhar três milhos e você tem que descer um ponto em algum tempo você vai escolher um tempo e vai perder um nível porque os deuses estão vendo você se humilhar uma hora tu vai ser exaltado fica tranquilo caraca, maluco ah não, pode ser que esporra não é maneiro não então é isso aí, né? vocês estão cientes aí que vai dar merda, né capitão? o que é? vamos lá, vamos lá espero que eu não dê o G-PREP tu não foi pegar a cerveja não, né ninguém? ele tá decidindo se ele vai fazer bagging ou não é que eu tenho esse hábito eu geralmente pergunto a regra de alguma coisa que eu tô fazendo agora aí depois que alguém me responde aí eu saio pra pegar cerveja e deixo vocês aí geralmente é é meu move pra tipo se a coisa desestabilizar vocês emocionalmente vocês ficam puta que pariu que levei o filhão da puta é perto, né maluco? é perto é estrategia do grego caralho, é agora, Fabrício agora, Fabrício e a proposta, a razão pela qual eu não fui pegar cerveja é porque ela tá aqui eu vi a foto que você botou você fez de novo isso botou o gagzinho do lado não, 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 não pô, hoje é quinta, cara eu só entro de férias na segunda-feira então já tá de férias já fechando de feriado nada, amanhã tem que tem que andar cedo pra caralho e me arrumaram um treinamento no dia todo, amanhã aí, pô, tem quarenta pensamentos que eu preciso fazer antes de sair de férias então, se quebrar é a vida vai único ruim aqui palingovel eu não achei ainda corrijam aí onde eu posso achar quantos trabalhadores máximos você pode ter seis 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 Tá escrito quando você pega trabalhador Ele diz que se você já tiver seis trabalhadores Você não pode usar essa ação Eu não peguei nenhum trabalhador Não, só você colocar o mouse em cima do tile Que pega trabalhador Ah, ok Então o máximo que pode ser é seis Toilete Já estou Ainda Retorni Nem sentimos sua foto Mentira, você tava chorando Ah, mas é Cadê você? Caralho, vai apitar no cacete O maldito Finalizei Vai Pena que eu não gravei minha partida Com a coreana lá pra saber como é que era o gameplay Dela toda Pergunta, não, falando de tecnologia Você tem que pagar o custo do tile Pra onde você vai ou do onde você tá? Pra onde você tá entrando Tá O que a gente ganha no tempo Esses recursos A gente ganha quando ele chega no marrom Você ganha todos os recursos abaixo da pontuação onde você tá Aonde você tá e pra baixo Quando passa no marrom É A gente ganhou quando chegou no marrom Mas quando todo mundo tava baixo em tempo A gente ganhou quase nada Aí nesse marrom Quando chegar nesse marrom agora Vai ganhar E vocês vão ganhar o que tá embaixo Onde você tá e pra baixo Isso aí Bacana E a pontuação do tempo é paga no azul É você, hein, Guilherme Obrigado É bom avisar Eu não amo São difíceis de tomar O first player você ganha o que? Além do milho que tá ali Só isso Milho e o first player First player Valeu, Juliano É isso aí Juliano Juliano que virou subprime Tem ali o escudinho do aftermatch Essa Quem tá olhando o chat aí Por exemplo, o Juliano agora ele escreveu Aparece o símbolo Que ele é prime Que é a coroazinha azul da Amazon E um símbolozinho do aftermatch branco Bem fraquinho Na verdade é um cinzinha Essa badge É pelo tempo que a pessoa Colabora com o aftermatch Eu fiz a graduação das faixas do karatê Então tem branco Aí eu pulei o amarelo Botei o vermelho O verde, o roxo, o marrom e o preto Então o cara que colaborar com o aftermatch Até o final vai ter Ali do lado a badgezinha preta Que é o cara que ajudou o aftermatch Mais tempo Sacou? Cara, deu um trabalho pra fazer essa parada Porque a tweet A tweet Porque o amarelo Muita gente Tu só faz o amarelo Se você for muito novo Se você, por exemplo Já for adulto Tu já vai do branco pro vermelho Que a gente chama de pular faixa Sabe quando? Mas aí eu botei o amarelo Já botei direto o vermelho Isso dá um trabalho pra fazer, mano Vamos lá Tira daqui Bota aqui Então, Guilherme Você vai ganhar 2, 4, 6, 8 de milho Beleza Foi Agora eu tiro daqui Quanto? Pra mim tá aparecendo só 4 É não, eu acho que cada negócio desse te dá 2 Mas eu não tenho certeza não É? Eu vou tirar o troca-troca aqui Você vai ganhar 8 ou 12? Tá, eu preciso Eu vou ganhar quanto? 8 ou 12 Total Seu total final vai ficar 8 ou 12 É só o comparado Ah, sim, é verdade Bom, se ficar 12, maravilha Eu tava na expectativa que fossem 8 É porque eu não consigo ver Eu ficar com 17 Quando eu tava com tão pouco E pegando a hora que eu peguei, entendeu? Justo Tem razão É, tem razão Mas é especulação, tá? Eu não sei realmente quanto Não Mas o que você falou faz sentido Tudo bem Eu, tipo Tô precisando de qualquer milho Se eu tiver 4 Eu pelo menos já pago comida Deixa o galera se alimentar Tu já entrou ali Considerando que é 4 Então se receber 4 Não vai ser nenhuma surpresa Vou sair no lucro Se ganhar 4 a mais Vai ser brinja Justamente Mas pode ser um ou outro É porque o simbolozinho Parece 2 milho Entendeu? Então vamos Inclusive vai ser bom Porque a gente vai descobrir Você ganhou a sua 4 Então é 1 milho por tique Não, é 1 milho por tique Isso eu já sabia E tu deixou a gente discutindo Aquele tempo todo Pô, vocês estão falando pra caralho, mano Porra Porra Caraca, se ele gira 2, mano Ia rolar um suco virtual aqui Eu ia, cara Eu juro que eu pensei Eu falei, cara Eu vou rolar 2 Mas eu olhei assim Eu falei, ah, cara Mas eu não vou conseguir Quebrar a gente suficiente aqui Caraca Então, tipo assim Era o ódio mesmo Só tava Pô, tinha que ter rolado 2 A marcação Ia só Se falar do 2 É ser bom Complicado Só na Zoando o pagode Se quiser falar do 2 É ser bom Marcio ia se fudir Caramba, olha aí Marcio Por causa do milho Ele só tem 1 de milho Entendeu? Gratuito, maluco É, o Marcio tá aí Olhando as impressões dele ali Subindo os bonequinhos Tá bem aí pro jogo E você aí Agredindo o rapaz Porque esse jogo Quando a gente jogou É a mesma impressão Que eu tenho agora Muita coisa acontecendo Eu fico meio perdido mesmo Essa porra da roldanazinha, né, cara Tu tem que fazer a projeção Não é só roldanazinha É que assim Se você falasse pra mim assim Ah, são 2 roldanas Não São 5 E tem o templo Tem o prédio Tem o track de tecnologia É tudo ligado Tem os prédios embaixo Eu fico perdido mesmo, cara E uma coisa É a mesma pra outra Esse tá num nível Acima do meu nível De capacidade É isso aqui Eu tento pensar Um dia após o outro O problema é que justamente Tu não pode pensar Um dia após o outro Tu tem que planejar A parada com antecedência Porque tu tem que ter O peãozinho no track Pra ele conseguir fazer Alguma coisa sim Mas, mas, às vezes Pelo menos Não importa qual track Você sai Você vai ganhar Alguma coisa Que seja boa Tu pode não ganhar Aquela parada Que é a mais A faca Mas, ainda vai ser útil Pra você bem E vai ser útil breve Então, não tem aquela tipo Ih, não pude pegar aquela Não é igual a agrícola Ah, não peguei ovilha Beleza Tua build inteira Não serve de nada Você tá destruindo o jogo Não, não é Tu sempre vai sair Com alguma coisa na mão Que você consegue usar Entendeu? Dá sempre pra tu dar Tua espirueta aí E fazer a parada Dá sempre pra tu dar Teus pulos Isso aí Isso aí Dá pra fazer teus pulos aí Ai, ai Vai no raio Babalu raio laser Cara Puxa o rap Nem que eu não vou jogar não Cé Boa Porra, sou eu Posso jogar? Porra, obrigado Rapidinho Papum Obrigado Aqui Eu mais em algum lugar Finalizar Vai Caraca Caraca, maluco Vocês conseguem me fuder Mesmo não querendo Impressionante Amigo Aqui é assim A gente sente o cheiro Pelo Discord É Impressionante Fica lá Parado Encostado Capir Mexer o pó No pré-ar Se bem que hoje É foda Se vier a porrada Na pré-ar Vai fazer um Comício na porta Do after-net Mas é aquilo Capim tremeu Porrada na pré-ar Teu comentário Guilherme Me levou ao Kingdom Death Monster Porra Caraca A merda acontecendo Naquele capim O cara O cara Nunca vi uma grama Tão periguosa O cara O cara falou Que tem Kingdom Death Monster No Tabletop Simulator Só zoando Sério? É o pessoal faz Qualquer não faz Só o básico Mas tem lá Botar as regras Lá E o cara Fazer o jogo É Bota um monte De tokenzinho Redondinho Mas é É um trabalho Da porra O Diogo Tava O Didi Braguinha Tava jogando O Gloomhaven Baneiro Fabrício Eu gostaria De dizer Que eu te fudei Caraca A pessoa vai lá Toma uma cravada De leve Não ganha Nenhum beijinho Nenhum carinho Caraca Gastei sete Um bilhete No dia seguinte Olha só Legal Eu tô Eu tô Há um mês E quinze Um mês E dez Dias Dentro de casa Sem sair Tu foi a pessoa Que mais ganhou Dinheiro De mim A pessoa Mais o que? A pessoa Que eu mais gastei Dinheiro Foi o Marcio Caraca Verdade Só nessa madrugada Maluco Custou um porra Um dinheirinho Não E o pior Que é o seguinte Já acordei hoje Cobrando o resultado Já virei E aí O que tu aprendeu? O que? Cara Ninguém consegue dizer Que o Marcio Não aprende As paradas inteiras Ele vai saber A porra toda O problema É você fazer Ele de fato jogar Ele vai lembrar tudo Vai ter todas as regras Vai catalogar Vai criar toda a vida Vai criar macro Vai te catar Vai te catar Se ficar de ondinha Eu te tiro do jogo Só tive uma parada Daqui a quatro meses Tem Tem reunião Do conselho Acionista Do Aftermath Caraca Se essa porra Não sair do papel Vai sair Eu tô preparando As paradas Que maneiras Depois vocês vão ficar Apolados Vocês vão olhar E vão falar assim Caraca Os acionistas Vão querer me comer E aí vamos junto Eu vou te levar junto Comigo na reunião De acionistas Eu quero mestrado Ó Só no grupo do Whatsapp Tem 60 pessoas É tudo acionista Do Aftermath Eles querem Ah, Henrique Sossega a tua faixa aí Depois de você Tem fila Não, tem nada de fila não Não vai mestrar porra nenhuma Sossega aí E cara E cara Não vai ficar só contigo não Que isso Ih, mas é crise Cara Não queria a crise Antes do primeiro projeto Não, por favor Porque o primeiro Primeiro projeto Tem que acontecer Pra gente ter na reunião Dos acionistas A gente ia explicar Tudo direitinho Tem que levar os acionistas Tudo pra Marius Pra uma churrascaria Pra eles Fazer a média Tem que levar A Fiel Pra Marius Acionista De Cunhaola E cara Ué Mas calma Vamos colher os frutos Pô Já que é já Chamar de meu amor Então agora Vou ter que pensar aqui Tá, só corrigindo Uma coisa que a gente Falou errado Você paga a comida É quando chegar Na vez do Guilherme De novo Não é Não é no começo Do turno não É no final Desse turno agora A gente paga a comida Eu preciso de quatro Aí Eu vou de que Agora eu tô bolado Vai ser aqui Na conta Pra alimentar as crianças Na conta Pra alimentar as crianças Vou botar o mesmo Que tá no No tweet Pra facilitar Ligar as coisas Nem tô a dizer Que eu odeio Fabrício Ok Se o todo turno Eu tô conseguindo Te sacanear Eu tô jogando Pra caralho Porque você me sacaneou Muito Num turno passado E eu continuo Te odiando Até agora Só por isso Meu ódio permanece Aí é um problema Que você tem que ir Resolvendo o psicólogo aí Eu vou ter o contigo mesmo Aí Agora que a gente ganhou A gente terapia ajuda Pagamos Pagamos a alimentação E ganhamos as coisas Dos tempos Ódio permanente Eu gosto assim Eita Passei direto Agora já Dá pra desfazer Não Só deixa ela trabalhando lá Eu tô jogando já Caralho Não 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 passei a rodada não Desculpa Não joguei errado Eu tô falando que o boneco Que eu ia pegar Passou da onde eu queria pegar Agora eu vou ter que deixar Algumas rodadas a mais Só isso Não estragou a minha jogada não Humm Proteste Ai aquela sacaneade Azinha base Que você bota o cara Na frente do cara E o cara acha que vai pegar o espaço Não Mas não Bom Podemos renomear o Guilherme Agora como 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 é que é O Diana Jones Como o Diana Jones No tempo da caveira de cristal Porra Caveira de cristal Realmente Sempre joga assim Da outra vez Da outra vez Ele jogou assim também São minhas favoritas Era só pegando as caveiras de cristal Foi a mesma coisa Só que da outra vez Ele conseguiu botar mais caveira de cristal E menos gente botou Dessa vez Ficou mais distribuído Cada um botou pelo menos uma já Pra acabar o jogo Oh Cinco dias Melhor Deixar aí Deu mole em que? Uma parada lá Que eu podia ter feito Eu só Não achei que eu podia Agora eu percebi que eu posso Ok Vamos de Ó No voo Folhedor de madeira Posso escolher um recurso não necessário Tá certo Pedra Vamos aí pra isso Vamos aí pra despertar o ódio Avance grátis uma tecnologia Acho que eu vou bater ali em cima E ganhar três pontos Né Se acordar dá pra acabar o jogo Não vai mudar muita coisa não Bate ali em cima Finalizar o turno Vai Vai Lohaner Vai Lohaner Vai Lohaner Ih, falta tudo Complicado Muito complicado Apesar do jogo ter muita coisa pra fazer Quer dizer, muita coisa acontecendo Você tem que meio que focar no que você quer fazer no jogo Pô, show, senão as coisas funcionam exatamente como eu precisava Show de volta Ela foi na conta O milho foi na conta Foi na conta o milho Bora deixar geral morto de forma Agora, maluco Acabou o open bar Acabou o amor Acabou o amor Acabou o open bar Eu, 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 eu não incidi muito nesse jogo Mas tudo bem Regra do jogo Caralho, maluco Quem foi o desgraçado que quer pegar hoje milho Beijo 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 Me liga Caralho, vamos cortar essa Cassiudes aí Nada, isso é motim Cortar essa réu de janeiro, motim Agora vai Mano, vai Olha lá, da espírita de vocês aí agora Tá querendo Desculpe Basicamente é isso Caralho O Márcio O Márcio é A civilização dele é Mortos vivos Assim, resumidamente Ninguém come Depende de nós Agora, maluco Aqui a gente vai ver quem tem garrafa pra vender Esse maluco aqui já volta 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 Esse aqui sai Nós vamos pegar este aqui O recurso a menos que eu vou pagar é ouro Aqui vai rolar o troca-troca Aqui vai rolar o troca-troca Fazio Opa Opa Vamos lá É sério isso Eu realmente não sei jogar este jogo Apertar Milho no final vale ponto, né? Vale Ali embaixo ele fala Milho Quatro É um ponto pra cada quatro Caveira vale três E o ponto dos monumentos Que ninguém comprou monumento, né? Ninguém construiu monumento Não, porque veio muito caro A seleção que veio, veio muito caro Olha a quantidade de ouro que precisa Só o Marcio tinha a possibilidade de comprar isso Ninguém tem monumento Porque pegar ouro desse jogo é difícil pra caralho Para você construir monumento, você constrói ele com a parada de prédio, né? Não, só na quarta ação Lá de Tical Tical, onde fica Tical? Tical é o marrom Um, dois, três, quatro A quarta ação Quarta ação de Tical Vai girar mais uma vez só Será que se eu botar no primeiro player eu posso rodar duas vezes? Isso seria maneiro, hein? Não, porque eu acho que você não pode rodar duas vezes se tiver... Não pode pular a bolinha azul Ah, não pode pular a bolinha azul Ah, você não pode pular Poxa vida, que pena Poxa Guilherme gastou milho pra caralho pra botar o bagulho na frente ali, mano Eu ia rodar duas vezes essa parada e ele me matava, mano Monumento? Hoje não Hoje sim, hoje não Tá, então é isso aqui, ó Vou tirar isso E vou construir esse aqui Menos uma pedra Esse jogo é do Guilherme, não tu sabes? Mas acho que o Guilherme vai ganhar porque ele vai construir o monumento que ele precisa Dependendo do que ele construir ele ganha É só torar os meus recursos que você já sabe exatamente o que eu vou construir, cara Não tem muita dúvida Então É isso que eu tava pensando Esse aí, acho que é quando você tá lá em cima, vê se não é Hum? Ah, não, o Step, tá Você ganha 3 pra cada score Sendo que o máximo que você pode fazer Ah, não, o máximo ele não dá Vou dar um exemplo de dados desse Ficar lá perto dele Ah Mi Ainda tem isso Custo equivalente? Porra, aí Aí você me fudiu O de milho? É É Pode pagar em julho, inclusive Não, mas é o custo equivalente, né É, aí Impossível Impossível É impossível Foda-se, vai E se eu tô fora Completamente perdido Põe uma demora aí, que eu caí A rede aqui tá instável Também o vagabundo tá largando o dedo aí no rio comprido? Não, não Esse tá hoje, tá o dia inteiro assim Ele fica bem um tempão e de repente... O tiroteio ou a internet? A internet O tiroteio é todo dia Esse é o último turno, né Não, é o que dava pra fazer Rapaz O quê? É o que dava pra fazer Muito bem jogado Ponto pra caralho 21 21 pontos nesse pedro aí Quanto é que vale o milho mesmo, hein? Um pra quatro Um ponto pra cada quatro E as outras pedras As outras Recursos Tá a tabelinha do lado aí Do teu Do teu Do trequezinho aqui, ó Dois milhos uma pedra Três milhos Dois milhos uma madeira Três milhos uma pedra Não, não, não Tô no ponto Só milho vale ponto Não, você transforma tudo em milho e vira ponta Tá Beleza Bom Isso aí Vou acabar agora Acho que eu já fiz o que eu tinha pra fazer Foi Você não precisa ficar convertendo recurso No final ele converte tudo pra você Ah, show Ué Posso pegar o trabalhador Tem um trabalhador aqui? Tem o vermelho ali Não, o vermelho não O vermelho não é meu? Não Vai ser? Então só pede pra passar Já notou Ele não jogou mal não Pra garantir dois pontinhos, pô Não tem mais nada pra fazer, acabou É, pra garantir um ponto no máximo, né? Uhum Porque um ponto você já tinha Ah, vou garantir dois pontos E aí, você tava com todos os trabalhadores na mão Você não tinha o que fazer nele Ah, ele perguntou se eu quero dois dias ou não, tá vendo? É, mas não Acho que era Puta que pariu Ainda fiquei atrás da gente Ainda passei de puta Isso foi surpreendente Caralho No passado, não esperavam não